Minha Música, Minha História Começando mais uma edição do Minha Música, Minha História Para você que está aí ligado junto com a gente Lembrando mais uma vez que nós continuamos a esperar a sua participação Porque quando este quadro passou a fazer parte aqui da programação da Zebu FM De uma coisa a gente tinha certeza, tá? Todo mundo tem uma história para contar E toda história com certeza tem uma música especial Uma música do coração, uma música que faz parte dessa história E não é que nós comprovamos isso E comprovamos a cada tarde em que você participa com a gente Em que você nos abastece com a sua participação Que você nos abastece com as suas histórias É sempre muito bom ter você aqui, viu? Para participar, mande a sua história para a gente Aqui para o nosso Zebu Zap, que é o 998929393 Você pode mandar a sua participação por texto, por áudio Já mandaram até por vídeo as cartas, gente Também são muito bem-vindas aqui na Zebu FM Recebemos cartas, viu? Esse é um quadro que recebe cartas também Enfim, o importante é ter você aí participando junto com a gente E olha, gente, hoje a participação que eu recebo aqui É uma participação, é uma história Que vai servir para muita gente Uma história daquelas assim que muita gente vai se identificar Porque a gente sabe, né? Que nesse mundo tão louco que a gente vive O que não faltam são injustiças Não é verdade? O que não falta de jeito nenhum é você Passar por um momento em que você acha que A sua dificuldade, olha, não tem explicação E muitas vezes tem explicação Porque Deus tem um plano para tudo É por isso que hoje a história que vai no ar aqui É do nosso ouvinte, o José Carlos Do bairro Leblon, aqui em Uberaba José Carlos, primeiro lugar Obrigado, viu José Carlos Obrigado pela sua participação aqui junto com a gente José Carlos começa a sua participação aqui Dizendo, Itamar É um prazer participar do Minha Música, Minha História Este quadro que eu acompanho muito Aliás, a minha mamãe também A dona Sandra também acompanha muito Minha Música, Minha História Gosta muito deste quadro E hoje eu passo por aqui para contar a minha história Sabe, eu sou do tipo de pessoa que acredita Que tudo o que acontece nas nossas vidas Tem um propósito Um propósito de Deus Um propósito daquele que manda Um propósito do Criador Sabe, Itamar Eu trabalhava em um emprego que eu amava Uma empresa que quando começou Eu também comecei Eu comecei a minha carreira junto com a empresa Quando ela iniciava as suas atividades Eu estava lá no comecinho de tudo Eu me sentia como se estivesse em casa Sempre tive muita confiança nos meus patrões Porém, minha mãe sempre me alertava A dona Sandra, minha mãe, sempre falava Cuidado, meu filho, não é assim Não confie tanto nas pessoas Até que algo começou a mudar A mudar naquela empresa Isso depois de mais de 10 anos de trabalho A empresa começou a passar por uma reformulação Até aí tudo bem Mudanças muitas vezes são necessárias E o filho do meu ex-patrão Começou a tomar a frente dos negócios Eu pensei que tudo estava bem Até que este filho do meu patrão Levou um amigo seu para trabalhar na empresa Foi muito estranho Itamar Do dia para a noite Eu passei de funcionário de confiança Para funcionário perseguido por outro funcionário Muitas vezes eu ouço falar do amor Que você sente pelo seu trabalho Itamar E acredito que o meu amor pelo meu trabalho Também era muito parecido Era o mesmo amor que eu sentia por aquela empresa Ao todo foram mais de 12 anos de dedicação Mas infelizmente a situação em apenas 2 anos Ficou simplesmente insustentável Eu não aguentei a perseguição Ainda mais que a empresa passou aí sim A ser dirigida diretamente pelo filho do meu ex-patrão De forma definitiva A minha maior decepção Itamar estava por vir Foi logo depois de um ano novo Logo depois de um ano novo Na volta para o trabalho Passado alguns dias Quando voltamos das festas de final de ano Eu fui comunicado que estava sendo desligado da empresa Justificativas não me deram muitas não Mas quer saber de uma coisa? Fiquei muito triste Fiquei decepcionado Quanto tempo dedicado àquela empresa Quanto amor E de repente eu me vi ali Simplesmente desligado A palavra que definia tudo era desligado Me tiraram da tomada Mas quer saber de uma coisa Itamar? Toda a tristeza que eu senti Toda a tristeza que se abateu sobre mim Quase que uma depressão Acabou na verdade sendo necessária Para que eu descobrisse a minha própria força Com o passar do tempo Itamar E olha que essa história Já fazem cinco anos Eu vi que a melhor coisa que aconteceu para mim Foi ter sido desligado daquela empresa Ter sido demitido Com o meu acerto Acabei me transformando em um empresário Acabei me aventurando no ramo das refeições E não há de ver Itamar Que me saí muito bem Até mesmo na recente pandemia Quando muita gente teve os seus negócios É claro Passei por dificuldades Mas até mesmo durante a pandemia O meu negócio acabou ficando estável Graças à clientela que eu criei E também ao meu trabalho Hoje trabalho por conta própria E vejo Consigo ver lá atrás Mas que se não tivesse sido demitido Daquela empresa que eu amava tanto Talvez eu não descobrisse o meu verdadeiro potencial Hoje sustento a minha família Gero também empregos Mas uma coisa eu aprendi com aquela situação Que eu passei lá atrás Com nenhum dos meus colaboradores Jamais eu serei uma pessoa ingrata ou injusta A injustiça e a ingratidão Itamar Caminham lado a lado E isso hoje como um patrão Eu jamais serei Mesmo tendo passado pela mesma situação Um dia Ô José Carlos Obrigado Obrigado pela sua história Aqui junto com a gente Que história linda Minha música Minha história Minha música José Carlos A sua participação me chamou tanto a atenção aqui Sabe Porque A gente né Que tem essa Essa coisa de Trabalhar Pelo jeito você trabalha com o coração Né E Como você disse Muitas vezes eu comento mesmo aqui Sim sabe Muita gente fala Pensa que até é puxação de sal Não é Sabe Eu faço o que eu faço O meu ofício Com amor Sabe Com muito amor E prezo muito As pessoas que também tem amor Pelo seu ofício E receber a sua participação aqui hoje É É muito gratificante Sabe Porque Eu sei o que você está vivendo Sabe Todos nós Profissionais Algum dia A gente passa por essa situação E que bom Que você Não perdeu as suas forças Que você em algum momento Você conseguiu dar a volta por cima É muito bom mesmo Sabe E bom Ouvir também de você Essa sua Essa sua guinada Né Que você hoje reconhece Que se não fosse lá atrás Talvez você Estaria acomodado Né Naquele local Acreditando que era o melhor local do mundo Não O melhor local do mundo Quem faz é a gente Parabéns pra você Tá bom Que não se perdeu Não perdeu os seus princípios Agora também como patrão Não é verdade E obrigado Obrigado mesmo Pela sua participação Aqui junto com a gente hoje Bom A participação E um beijo também Pra sua mamãe A Sandra Viu José Carlos Obrigado Viu Manda um beijo Pra mamãe também Ela que é ouvinte aqui Do nosso quadro E que pediu Pra que você contasse A sua história Obrigadão Viu Dona Sandra Bom gente A história do José Carlos Você Já ficou conhecendo Mas e a música Itamar Que música Que deu forças Pro José Carlos Neste momento tão difícil E que o fez descobrir também Como uma nova pessoa Como um novo profissional A música Que tocou o coração Na sua virada profissional A história você já ouviu E a música Você vai conhecer agora No Minha Música Minha História Minha Música Minha História Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade Fonte de amor Que me acalma E seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro Que orienta O navegante perdido Força dos humildes Dos aflitos Paz dos arrependidos Brilho das estrelas Do universo O seu olhar Me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Minha Música Minha História Minha Música